Dois novos parques nacionais vão contar com os cuidados da iniciativa privada na conservação e manutenção. São o Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, e o Serra Geral, em Santa Catarina. Veja na reportagem. O contrato foi assinado nesta quinta-feira entre o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chinco Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a empresa Construcap. A partir de agora, os parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, localizados na região sul do país, já podem começar a receber os investimentos privados em instalações e serviços, estimados em R$ 260 milhões. Com os parques Aparados da Serra e Serra Geral, já são 18 unidades de conservação, incluídas no modelo de concessões do Ministério do Meio Ambiente e o Programa de Parcerias e Investimentos. Este modelo foi criado em 2019 para contribuir com a conservação ambiental e a sustentabilidade de unidades de conservação. Combinamos agora com o ICMBio de levar mais sete parques. Vão ser 25 parques que nós vamos colocar para concessão, mais visitação, mais proteção, mais emprego. Esse é o objetivo do governo, esse é o objetivo do governo federal. E a ideia aqui é estar atuando integrado, ICMBio, PPI, nós do MMA tentando fazer uma nova política em relação à conservação dos parques, junto com o privado, que eu acho que esse é o grande desafio nosso.